Eu Fiz Tudo Você tem, você tem que me dar seu coração Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu gay, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria Mas não o amor Se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria Mas não o amor Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu gay, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu gay, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Ah, meu gay, não faz assim comigo, não faz assim Ah, meu gay, não faz assim comigo, não faz assim O balance, balancem para você Eu quero dançar com você Entra na hora, da morena pra ver O balance, balance Quando por mim você passa Vem vindo quem não me vê Meu coração quase se despedaça No balancê, balancê No balancê, balancê Eu quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver No balancê, balancê Você foi minha cartilha Você foi meu ABC Por isso eu sou a maior maravilha No balancê, balancê No balancê, balancê Eu quero cantar com vocês Entra na roda, morena pra ver No balancê, balancê No balancê, balancê Eu quero cantar com você Entra na roda, morena pra ver No balancê, balancê No balancê, balancê No balancê, balancê Boa! Pode cantar com a gente Mamãe, mamãe, mamãe Eu quero, mamãe Eu quero, mamãe Eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe, mamãe Eu quero, mamãe Eu quero, mamãe Eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Dove, filhinho, do meu coração Pega a mamadeira e entra no fordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a peça Mamãe, mamãe Dove, filhinho, do meu coração Pega a mamadeira e entra no fordão Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é poça nova e o marido é um poçal Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Eu quero, mamãe Eu quero, mamãe Eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Chora, não! Mamãe, mamãe Eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Obrigada, muito obrigada Obrigada, senhoras e senhores Obrigada, muito obrigada Obrigada,歐